Olá pessoal, eu sou a Amanda Monteiro e nesse vídeo eu vou mostrar como você pode fazer esse efeito neon lindo em uma palavra ou frase pelo celular através do aplicativo Canva. Vamos começar! Vamos abrir o aplicativo Canva. Temos algumas opções aqui, eu vou ficar com essa aqui posta para fazer a demonstração para vocês. Criar design branco. Nós podemos empurrar para baixo essa telinha de templates ou vir direto aqui em texto. Inserir um título. E aí você vai colocar a sua palavra, a sua frase. Eu vou colocar aqui o meu nome para fazer a demonstração. Comentar um pouco. Agora eu vou vir aqui em fonte. Vamos mudar essa fonte. O Canva oferece muitas fontes gratuitas para a gente escolher. Eu vou usar essa aqui, você pode fazer com qualquer fonte. Aumentar mais um pouquinho. Agora eu vou mudar a cor, vou arrastar aqui até chegar a essa opção cor. Eu vou deixar nessa cor aqui. Agora nós vamos duplicar e deixar essa aqui em cima. Agora vamos clicar na de baixo, vamos vir em efeitos. Aqui vamos arrastar para o lado até chegar nessa opção aqui, ó, neon. Agora essa de cima eu vou selecionar e aqui na cor eu vou botar branca. A mesma cor do fundo. Você também pode colocar o fundo de outra cor, tá bom? Olha como ficou. Dá um efeito bem bonito, não é? Se você quiser um pouco mais intenso, deixa eu chegar essa aqui para cima. Vamos duplicar esse aqui. Encaixar aqui bem certinho em cima do outro. E agora, ó, essa branca agora vai ter que vir para frente, olha. Vamos vir aqui em posição para frente. Porque quando a gente duplicou, o outro veio para frente. E você encaixa aqui bem certinho em cima. Olha como fica bonito. Agora aqui, vamos comparar, olha. Com apenas um, com efeito neon embaixo. Está mais suave. E agora com dois. Aí você faz de acordo com a sua preferência, de acordo com a sua arte, com o design que você estiver fazendo. Agora vamos mudar a cor do fundo e do nome, essa parte de cima branca, para ver como fica. Eu vou selecionar aqui, cor. Ó, vamos ver uma outra cor para esse fundo. Olha, hein, preto. Em preto, em preto, eu achei que ficou bem bonito. Olha, esse preto com branco, eu achei bem legal também. Lembrando que o foco desse vídeo é mostrar esse efeito, mas eu tenho muitos vídeos aqui no canal, onde eu ensino a criar muitas artes do zero. Onde você pode aplicar esse efeito que acabou de aprender. Vou deixar também na descrição o link de uma playlist só com o tutorial de Canva, tá bom? E agora vamos ver como salvar. Tá vendo as duas setinhas aqui em cima? Na setinha apontada para baixo, ele já vai ser salvo direto no seu dispositivo em PNG. Já na setinha apontada para cima, teremos algumas opções. Se você clicar em baixar, você pode escolher aqui em qual formato você quer baixar o seu trabalho. E eu quero te convidar a me seguir nas outras redes sociais e conhecer os outros canais que eu tenho aqui no YouTube. Os links também estão na descrição. E se você quiser conhecer o meu pacote com mais de 2 mil adesivos e mais bônus para você dar uma turbinada no seu Canva gratuito, fazer stories irresistíveis entre outras artes, e conhecer também o meu pacote de templates premium editável aqui no Canva, é só acessar os links que também estão na descrição. Então é isso, pessoal. Foi esse o nosso vídeo de hoje. Qualquer dúvida, pode deixar nos comentários que eu vou te responder. Não esquece de deixar o like nesse vídeo. Quem está chegando agora, se inscreve no canal e ativa o sininho na opção todas para não perder nada que eu postar aqui, tá bom? E eu espero que vocês aproveitem mais esse conteúdo daqui do canal. Fiquem com Deus e nos vemos nos próximos vídeos. Fiquem com Deus e nos vemos.